E aqui no Brasil, detalhes logísticos e de organização da Rio Mais 20 foram explicados à imprensa. 50 mil participantes credenciados, inclusive da sociedade civil, são esperados na conferência, além dos chefes de Estado e suas delegações. Esta será a primeira vez que a sociedade civil participa de um encontro da ONU. É gente de todo o país e de várias partes do mundo. Isso sem contar com os turistas que movimentam a cidade durante todo o ano. A capital carioca está sim preparada para receber os muitos visitantes. Esta é a avaliação do Comitê Nacional de Organização da Rio Mais 20. Isso porque, além da cidade estar acostumada a receber grandes eventos, como o Réveillon e o Carnaval, que trazem milhares de pessoas todos os anos para cá, haverá um esquema especial de logística, que envolve trânsito, segurança e mobilidade urbana. Haverá comboios, como há em todas as visitas bilaterais e como houve na Rio 92, como há em qualquer conferência, comboios especiais para os chefes de Estado e para as delegações. Além disso, nós estamos falando das outras pessoas em geral, que poderão participar, por exemplo, do Parque dos Atletas, do Autólogo, etc., e da população em geral. Haverá linhas e a Sete Rio e a Prefeitura Municipal com a Secretaria de Estadual de Transporte conosco e com a Coordenação de Segurança do Ministério da Defesa. Temos trabalhado juntos para ver vários cenários, para evitar ao máximo atrapalhar a população carioca, mas prever que se chegue aos locais do evento. A rede hoteleira já tem 12 mil quartos reservados para o período da conferência. A maioria deles em hotéis 4 e 5 estrelas. Isso porque mais de 80 chefes de Estado já confirmaram presença no evento. O Rio de Janeiro é uma cidade que costuma receber grandes eventos. Em nenhuma cidade do mundo, como eu expliquei antes, você consegue ter o tempo inteiro uma estrutura montada para um evento dessa dimensão. A ideia de utilizar, além dos hotéis, hospedagens alternativas, isso tem sido utilizado desde a Rio 92 e em outras grandes conferências. É normal que isso ocorra. E nós temos certeza, temos tido uma cooperação total com a BH, com a Rede Hoteleira do Rio de Janeiro e esperamos que nós consigamos todos os quartos na porcentagem que nós esperamos para fazer bem essa conferência. Outra preocupação do Comitê Nacional de Organização foi quanto à sustentabilidade na hora de planejar a estrutura da Rio Mais 20. Temos várias iniciativas que serão tomadas, não só em relação aos produtos e serviços que serão utilizados na conferência, como por exemplo, em vez de gerador a diesel, gerador a biodiesel. No transporte, utilizar flex, utilizar etanol, etc. Tentar utilizar coisas que sejam recicláveis, materiais que sejam recicláveis. Em relação a compensação e mitigação, como eu disse, haverá uma metodologia para se tentar que a conferência seja neutra. A acessibilidade também recebeu atenção especial na hora de pensar a conferência. A ideia é facilitar ao máximo para quem tem qualquer tipo de necessidade especial e assim estimular a participação também desse tipo de público. Inclusão também é palavra de ordem. Da mesma forma que a acessibilidade, a inclusão social, porque faz parte do desenvolvimento sustentável. Então a ideia é que nós possamos implementar a participação de voluntários em um determinado número, que esperamos que seja pelo menos de mil jovens de comunidades vulneráveis, mas com a ideia de não pensar só no curto prazo, só na conferência, mas que haja a possibilidade de se reutilizar a capacitação que terá sido feita para esses jovens em próximos eventos. Obrigado. 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 Obrigado.